Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Ká e no vídeo de hoje eu vou reagir aqui a umas engenhosidades, né? Dessa página aqui, tá? Quem quiser dar uma olhada lá, é só pesquisar ela aí. E assim, você já chegou em casa de alguém e viu alguma engenhosidade, alguma coisa assim diferente, sabe? Que às vezes você achou super útil e às vezes você não achou tão útil assim? Então vamos ver se essas aqui são úteis, 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 né? Então antes não esqueça de se inscrever aqui no meu canal, ativar o sininho, as notificações, dar o seu like e me seguir lá nessa grande dica, sugestões sempre bem-vindas e vamos começar aqui. Então, essa primeira é a unidade de portátil de refrigeração que bombeia água de lado do refrigerador através das bobinas de cobre sobre o ventilador. Ou seja, pra quem mora num lugar muito calorento, muito cheio de calor, calorento é uma pessoa, né? Um lugar muito cheio de calor, com muito calor, enfim, né? Eu acho que seria uma boa. Eu saberia fazer isso? Não. Mas se tivesse pronto, quem sabe, né? Eu usaria. E você usaria essa? E a segunda é, deleite seus olhos na cadeira de jogos do meu irmão. Bem, não sei se é confortável, mas esteticamente ela ficou um pouquinho finha, né? Pra ser bem sincera, aqui de casa é uma cadeira de carro, cadeira não, um banco de carro, colocada em cima de uma cadeira de escritório, nos anos perto de uma cadeira de escritório, ou seja, aqui também tem uma engenhoca, né? Mas essa aqui é mais confortável, esteticamente mais bonita também, né? Porque, mas aí, deve ser adolescente, né? Adolescente não liga muito pra estética, não. Vamos ver aqui o próximo. Eu fiz pra mim, mesmo, um segundo chuveiro. Olha, achei uma ideia muito legal, mas você pode gastar muita água, né? E outra, eu acho que assim, só seria bom mesmo se você tomasse banho com outra pessoa, porque aí, né, cada um ali tem a sua própria água caindo no corpo, não precisa ficar dividindo, principalmente em dia frio, né? Dia frio, ninguém merece dividir o chuveiro. Mas assim, eu acho que gasta mais água, né? Então, não sei se vale muito a pena. E a próxima é, coloque um grampo em cada lado do tubo de pasta de dente, uma maneira fácil de manter toda a pasta em direção da abertura. Ó, bem legal. Eu ia perder esses grampos em dois dias, mas super legal, gostei. Né, tem pessoas que enrolam assim, eu sempre vou pelo garrado. É, eu aperto no meio. Quem tem fobia sobre isso, não sei se é fobia que fala, mas enfim, eu faço isso. E a próxima é, prendi um guardanapo na minha mão para evitar ter que arrastar as mãos suadas pela tela. Ó, legal, né? Se funcionar e não arranhar, ótimo. E a próxima é, problema resolvido. Nossa, gente, não, isso aqui dá uma agonia. Por que que não cortou ali em cima? Não sei se isso é ferro, se é só cano mesmo. Mas se for cano, corta ali para cair no lugar certo. Nossa. Não, não gostei não. E aí se chover, vai alagar isso aí, vai encher de água. E se não suportar a quantidade de água, vai acabar fazendo uma lameira ali. Não. Essa aqui, cadeira de escritório para serviço pesado. Olha só, essa daí, colocou duas molas ali, que eu não sei se isso é de carro. Mas, ou seja, bem interessante, né? E a próxima é, maneira simples de manter o saco de lixo no lugar. É, ótimo, ótimo, porque sai. Aqui mesmo na minha sai sempre, é uma agonia. Então assim, gostei, essa eu gostei. E a próxima aqui, está ligando, não está? Então está tudo certo. Que, olha só, gente. Aqui o que mais tem é isso, essas gambiarras, assim, a gente se arrisca, né? Começando que a gente tomou banho no chuveiro elétrico, que sai água. Como é que faz isso? Eu tenho um monte de medo daquele negócio estourar em cima de mim. Um bom... Um bom protótipo de secador de sapatos. Ah, essa eu gostei, porque a sapato demora para secar. Mas, não sei se daria certo, porque gasta muita energia. Mas, assim, uma boa ideia. Se você quer fazer uma vez na vida, dá para fazer, né? Tubulações eslava caipira. Colocaram uma bota aqui. Interessante. Bem improvisado. E a próxima aqui é... Ao pendurar algo com dois ganchos, use fita adesiva para obter as marcações exatas e o nível na parede. Ó, legal. Né, legal. Essa aqui também eu gostei. Não vou usar? Não vou, mas eu gostei, porque eu não sei marcar nada. Mesmo que isso aqui eu ia marcar errado. Minha tampa... Minha tampa do tanque parou de fechar corretamente. Então, encontrei uma solução. Gente, eu já vi isso aqui pessoalmente. Né, realmente, assim... É, prático, né? A minha nem tem tampa. Não, a minha tem tampa, mas ela não tranca. Mas ela fica fechada, tipo assim... Enfim. Ela não fica abrindo se atoa, né? Mas, enfim. Vamos lá. Uma parte do analógico quebrou. E eu arrumei o substituto. Óbvio, com um design diferente. Se eu tivesse pintado o controle todo, desse tomzinho aí, ó, fica legal, né? O importante é funcionar. A próxima é... Encontrei isso em um arquivo de projetos antigo e estava à frente do meu tempo. Olha. Não sei pra que serve, mas... Eu não faço a menor ideia. Mas, sabe ter sido bom, né? Se você sabe o que é, deixei nos comentários. Eu não faço a menor ideia. E a próxima que é... Coletor térmico solar. Olha, gostei. Esse aqui ficou uma boa ingeniosidade, hein? Ingeniosidade. Deve ser muito útil. Né? Eu gostei. Porque aí, além de você reciclar as garrafas, né? Elas ficam mais úteis. Gostei. E a próxima é... Quem está rindo agora? Eu, naquele vídeo, né? Que meu carro ficou alagado. Se o meu carro estivesse assim, não tinha acontecido aquilo. Né? Eu tinha conseguido passar ali tranquilamente, olha. Mas será que é aceito pelas normas de trânsito? Não sei. Mas eu não sei. Será que ela desce? Não. Eu sei que eu gostei. Né? Não tem informações aqui pra saber mais sobre. E vamos pra próxima aqui, é... Sistema de alarme. E isso aqui eu usava. Usava às vezes. Porque quando eu ficava sozinha em casa, eu ficava com medo. E aí eu colocava isso. Porque eu pensava, se alguém abrir ali a porta, eu vou escutar. Então é bem útil. E... Essa foi a última. Aqui, acabou. Foi a última. Essa foi a última. Então eu espero muito que vocês tenham gostado aí. Diz aí qual foi a sua que você achou melhor aí, tá? Se tem gostado, talvez eu te veja na próxima. Tchau, tchau, tchau.